Muito obrigado, antes de mais nada, pelas pedidas. Adorei as questõezinhas. Mas vamos fazer uma revisãozinha rápida. O que é isso aqui? Impulso é... E é uma grandeza vetorial. Q é igual a N vezes V. Traduza para mim, por favor. Quantidade de movimento é igual ao produto da massa, que também é uma grandeza vetorial. E aí nós mostramos o teorema do impulso aqui no ensino médio que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é a segunda lei de Newton. Aí eu te mostrei que num sistema isolado, sistemas isolados, como o impulso das forças externas vale zero, já que não tem forças externas, é o mesmo que dizer que a variação da quantidade de movimento vai ser zero. Como a variação é final menos inicial, eu posso dizer que a quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. E o exemplo mais famoso que tem de sistema isolado são os choques mecanicos. Por isso que nós fizemos uma situação onde tinha um caminhão parado no semáforo, né? E o motorista veio com o carro e bateu atrás do caminhão. Aí nós vimos que a galera do carro ia desacelerar abruptamente e sofreria mais danos do que o carro e do caminhão. Como eu tenho pouco tempo, antes de fazer o caminhão bater no carro, eu quero comentar outras coisas com vocês. Choques mecânicos ou colisões. Quando nós vamos observar uma colisão, eu te mostrei quais são as fases. Não, né? Para que dois corpos colidam, primeiro eles têm que começar a se aproximar de alguma forma, concorda comigo? Por isso que vai ter uma fase chamada de aproximação. Nome justo. Depois que eles se aproximam, eles se encostam. A gente chama essa fase de contato. Contato. Depois que eles entram em contato, eles começam a deformar. Fase chamada de deformação. Depois que eles terminam de deformar, eles tendem a voltar à forma original, mesmo que parcialmente. Essa parte é chamada de restituição. E depois da restituição, pode ou não ocorrer a última fase, que seria o afastamento. Então, você vê as fases de uma colisão. Para que dois corpos colidam, eles têm que se aproximar até entrar em contato. Depois do contato, eles deformam. Depois de terminar a deformação, eles voltam à posição original ou praticamente à forma original, a não ser que sejam corpos que sofram deformações demasiadas, restituiu. E depois que a forma se restitui, pode ou não se afastar. Você já deve ter visto aquela situação inicial, da aula passada, os corpos ficavam grudados. Logo, a última fase não ocorreu. Mas as outras fases sempre ocorrerão. Para que eu possa classificar um choque, eu tenho que te mostrar uma nova grandeza física, chamada de coeficiente de restituição. Cuidado que eu ache que essa parte não tem no teu material. Coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, pessoal, que eu vou representar pela letrinha E, nada mais é que a razão entre os módulos da velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Então, velocidade de afastamento. E o VAP chama-se velocidade de aproximação. O que são essas barrinhas do lado do VAP? Quer dizer que esse resultado jamais será obrigado. Pessoal, se tu for usar a tua intuição para calcular a velocidade de afastamento e aproximação, eu acredito que tu nunca vai errar. Deixa eu ver, deixa eu ver se tem uma boa intuição. Qual é a velocidade de aproximação desses caras aqui? Deixa eu botar um outro número aqui para dar menos chance de confusão. Beleza. Então, tu vê, a galera sabe intuitivamente que se os caras se aproximam de frente, a aproximação é mais rápida do que se fosse assim, né? Concorda comigo? Ou seja, só tem duas formas de tu calcular a velocidade de aproximação. Ou tu vai somar as velocidades, ou tu vai diminuir. Se tu usar o teu coração, dificilmente tu vai errar. O afastamento, vê se tu concorda comigo, ele também pode se dar dessa maneira com cada sujeito indo para um lado, né? Se fosse assim, por exemplo, 25 e 15. Quanto é que é o afastamento? 25 metros por segundo para a esquerda e 15 metros por segundo para a direita. 40. Mas se o afastamento se desse dessa maneira? Daria 10, né? Concorda comigo? Então, tu vê, essa é aquela parte da física que dá para usar a intuição de boas. Sem problema algum. porém, se tu quiser calcular uma diferença de velocidade, tu sempre pode fazer a velocidade de um corpo menos a velocidade do outro. Tanto para a aproximação quanto para o afastamento. Tu sempre pode fazer isso. Aí o aluno poderia pensar, não, professor, vai dar errado? Por exemplo, aquela tua situação, que tu falou que dava 40, agora não vai dar 40. Vai, vai. Vai pelo seguinte, se essa aqui é positiva, essa tem que ser? E aí fica 30 menos menos 10, que vai dar 30 mais 10. Beleza? Então, tu vê no livro de física, vai estar sempre aqui falando para subtrair, desde que tu respeite o sinal da velocidade. Se para a direita é mais, para a esquerda é menos. Beleza? Mas eu não me importo que tu use a tua intuição aqui, sem problema nenhum. qual é a unidade do coeficiente de restrição, meus caros? Qual é a unidade desse cara aqui? Ele não tem unidade, né? Concorda comigo? Porque metro por segundo dividido por metro por segundo cancela, é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Certo? O negócio é o seguinte, se o coeficiente de restrição dá zero, qual é o significado disso? Como é que essa divisão vai dar zero? A aproximação não pode ser zero, porque senão nem tem choque. O afastamento é zero, é o equivalente a dizer que bateu e grudou. A gente chama de choque, choque inelástico. Que é aquele que eu te mostrei como é que faz a conta na aula passada. Se o coeficiente de restrição dá maior que zero, porém menor que um, o choque é dito parcialmente elástico. Choque parcialmente elástico. E se o coeficiente de restrição dá um, aí o choque é dito perfeitamente elástico. Cuidado, meus amigos! em todos esses choques, como já foi dito no início da aula, a quantidade de movimento se conserva. Em todos. Porém, apenas no choque perfeitamente elástico, a energia cinética antes é igual à energia cinética, depois, apenas no choque perfeitamente elástico, a energia cinética se conserva. E eu só sei um exemplo realista de choque perfeitamente elástico para te dar. nesses dez anos de aula eu só tenho um exemplo. O choque entre as moléculas de um gás. Qualquer outra situação na prática não pode ser um choque perfeitamente elástico. Porque imagina uma bolinha que eu solto aqui dessa altura, ela quica no chão e volta para a mesma altura. tu solta ela e volta para a mesma altura. Aí depois vai ser barulho, senão ela está perdendo energia. Ela fica para sempre clicando e voltando na mesma altura. Existe essa bolinha? Não. Primeiro que ela faz barulho, já perdeu energia. Está escutando as moléculas de gás se chocar agora umas com as outras? Nem contratou a pele, elas estão se chocando. A cada segundo, mais de um bilhão de moléculas se chocam contra um centímetro de quadrado da pele. Agora, nesse instante, algumas a seis mil quilômetros por hora. E tu não escuta isso, né? As bolinhas ficam se chocando e não perdem energia. Continuam se chocando. Então, tu vê, eu não sei dar outro exemplo para vocês de choque perfeitamente elástico que não seja o choque entre as moléculas de gás. Classificar não é difícil. A parte teórica é tranquila. Lembrar que o choque perfeitamente elástico é o único em que a energia cinética também é conservada, além da quantidade de movimento. O chato é a gente usar essa ideia para fazer um cálculo realista de choque mecânico, que é o que eu gostaria de fazer. Quanto tempo eu tenho? É. É o que eu preciso. Como primeiro exemplo, então, de choques que não sejam inelásticos como o da aula passada, eu vou criar um agora aqui para a gente. imaginem vocês que tem duas bolinhas, uma com massa de seis quilogramas, outra com massa de quatro quilogramas, uma vai para a frente com uma velocidade de dez metros por segundo, vou botar cinco, cinco metros por segundo, enquanto a outra vai para a frente com uma... vou botar para trás de uma vez para ficar bem radical, vai para lá com uma velocidade de dez metros por segundo. Eu digo que o material do qual essas bolinhas é feita é tal que gera um coeficiente de restituição de 0,8. A minha pergunta é o que vai acontecer com a bolinha A e com a bolinha B logo após o choque? Que velocidade elas adquirem logo após o choque? Essa questão já tem um nível bem baixo de acerto no vestibular. Bem baixo. Se tu te der o trabalho de treinar isso aí, tu vai ficar acima da média, meu querido. Por se tratar de um choque, eu começo dizendo que a quantidade de movimento inicial é igual ao final. Como o sistema é feito de dois objetos, a quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B no início tem que ser igual à quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B no fim. M vezes V MV 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 do corpo A do corpo B no início é igual à quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B no fim. Qual é a massa do corpo A? Velocidade. Tudo bem. Fica ligado, hein? Qual é a massa do corpo B? E a velocidade? Menos 10. É isso que deixa a concorrência de joelhos. A galera não se toca porque se para a direita é mais, foi bem que tinha acabado e discutido. Isso aqui é um perigo. massa do corpo A após a batida. Se o problema não disse que despedaçou que explodiu continua 6. Velocidade do corpo A no fim. Massa do corpo B após a batida? 4. Velocidade dele? Também não sei. Quando os corpos permaneciam para os dados eu podia chamar de V e V, né? E já matava a questão nessa equação. Dessa vez não vai dar para terminar. 30 menos 40 é igual a 6VA mais 4VB. 30 menos 40 menos 10 é igual a 6VA mais 4VB. Posso por comodidade dividir toda a equação por 2, né? Eu não admitia, tu acredita nessa passagem aqui. No terceirão o falso gênio não admitia. Eu não compreendi no meu terceirão a passagem dessa linha para essa linha. Dá para acreditar numa situação dessa? Que bom que vocês aceitam. Meus amigos, eu tenho uma equação e quantas incógnitas? Duas. Dá para resolver? Preciso de uma nova equação é o que a matemática me diz. E eu vou tirar minha nova equação justamente no coeficiente de restituição. Agora um momento importante. Quando os corpos se chocam eu tenho por hábito sempre supor que os corpos vão para a direita após o choque para que eu não precise me estressar filosofando. Eu sei, por exemplo, que nesse caso eu estou errado. Eu sei que alguém vai para a esquerda após o choque. Por que eu sei disso? Porque a quantidade de movimento deu para a esquerda, né? A quantidade de movimento resultante. mas eu vou errar de propósito na tua frente. Eu vou supor que, deixa eu ver, depois da batida esses caras vão para a direita. Tenho certeza. Tenho certeza. Eles vão para a direita. Aqui é na cara. Tenho certeza que eles vão para a direita. Tu vai ver que mesmo errando a matemática e te corrija. Olha que bonito. Se eu suponho que após a batida é pá! Os dois vão para a direita, vai ser essa situação aqui, né? Coeficiente de restituição é Vaf sobre Vaf. Quanto é que é o E? Isso tem a ver com o material do qual os corpos que se chocaram são feitos. Qual era a velocidade de aproximação, meus amigos? Quinze, né? Concordam que se bater e de frente a porrada é maior? Se fosse um de cinco sendo perseguido por um de dez daria cinco aproximação. Mas nesse caso é pá! De frente, a batida é mais forte, não é somar. Quinze, tudo bem para vocês? A velocidade de afastamento, como eu sempre suponho que os corpos vão para a direita, vai ser sempre a velocidade do cara da frente menos a velocidade sempre vai ser isso. Eu te recomendo chutar que após um choque os corpos vão para a direita para tu não precisar ficar mexendo nesse raciocínio. Porque se tu mexer nesse raciocínio é um vespeiro. Eu passei um ano e meio, eu acho, nas vezes exercito essa merda aí tentando entender por que às vezes somava, por que às vezes diminuía. Então, para evitar confusão mental para o meu aluno, eu sempre sugiro essa situação após a batida, mesmo que ela esteja errada. Está dividindo? passa 15 vezes 0,8 é igual a VB menos VA. Após a batida. Foi 4,8, 12, 12 é igual a VB menos VA. Eu tenho duas equações com duas incógnitas, dá para resolver? Sistema, isolar numa? Pode ser? Isolar numa, substituir na outra? 12 mais VA é igual a VB. Isolei, vou substituir, me ajudem, por favor. Menos 5 é igual 3 vezes VA mais 2 vezes VB. Quanto é o VB? Obrigado. Acabou a física, agora o senhor de matemática vem e detona. Menos 5 é igual 3 VA distributiva. 24 mais 2 VA. 2 VA mais 3 VA. 5 mais, passa. Menos 5 menos 24 é igual a 5 VA. Menos 29 é igual a 5 VA. Está multiplicando, passa dividido. 20 por 5 dá 4, 9 para 5, 1,8. 5,8 metros por segundo. Meu Deus, negativo. Nós tínhamos dito que para a direita era então para a esquerda é putz, eu errei essa suposição. Eu achei que o corpo A ia para a direita, mas a matemática me diz que eu errei, então a minha suposição estava errada. O corpo A depois da batida vai para a esquerda com aquela velocidade. 5,8 mais por segundo. E aí, substituir aqui VB igual VA mais 12 VB igual menos 5,8 mais 12 VB igual 6 pontos. O que significa ter dado positivo a constar do corpo B? Que de fato essa minha suposição estava certa. Beleza? Cara, isso aí no vestibular é divisor de águas. Isso aí no vestibular é o cara que aprende a fazer isso no vestibular, ele está bem acima da média já. Recapitulando, choque mecânico sempre começa com QI igual a QF. Trabalho no braçal. Acabamos numa equação que não era, não dava para resolver. Surgiu na nossa vida hoje uma outra coisa, coeficiente de restrição. Através desse coeficiente eu descobri a outra equação e virou matemática básica. Isso lá não, subscina a outra. Dica de amigo, após o choque sempre suponha que ambos os corpos vão para a direita. Assim o teu VAF vai ser sempre apostado do cara da frente menos a do cara de trás. Então precisa ficar fundindo a tua cabeça com isso. Eu que já estava na área das exatas resolvi fundir a minha cabeça com isso e demorei a entender porque as questões às vezes ficavam complicadinhas. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estudem, meus queridos. Ah, fiz um curso de reciclagem na segunda-feira, na sexta. Sexta-feira passada de manhã tinha lá um doutor ou mestre em educação de física para ensinar a gente a melhorar a nossa aula. A primeira palestra sabe o que ele ensinou? Ele ensinou que aula dada? Porra, todo mundo já sabe disso. Só que ele veio com pesquisas novas da neurociência, o córtex, o cérebro. Aí ele disse o seguinte, e não adianta estudar amanhã, tem que ser hoje, de acordo com o cara, antes de dormir. Foda pra ti, né, cara, que estuda à noite? Ele disse que pra tu aproveitar a aula de hoje, terias que estudar logo após a aula, depois de um breve descanso, e antes de dormir. Porque é no somo que a mágica acontece, a organização do cérebro, né? É tudo que eu falo pro meu aluno, na verdade. Eu fiquei até feliz. Na segunda aula foi legal, pena que eu não posso, não tenho tempo de dividir contigo que eu aprendi. Mas deixa pra próxima. Valeu, galerinha, não usem drogas, usem preservativos. E deem um jeito de fazer questões de choques mecânicos. Se não tiver na tua apostila, procura no Deus Google. Valeu, meus queridos!